O Morcego Meia-noite Ao meu quarto me recolho Meu Deus, e este morcego? E agora, vede, na bruta ardência orgânica da sede Morde-me a guela ígneo e escaldante molho Vou mandar levantar outra parede, digo Ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto E vejo-o ainda igual a um olho circularmente sobre a minha rede Pego de um pau, esforço-os faço Chego a tocá-lo Minha alma se concentra Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego Por mais que a gente faça à noite Ele entra imperceptivelmente em nosso quarto www.poeteiro.com